Música Secretário de Estado, combatentes de libertação nacional, reconhece, governo cidadão cria-lei, o de regula fundo veterano. Secretário de Estado, assunto combatente de libertação nacional, julho da concessão loromessa cateten, o agora governo cidadão cidadão cria-lei, o de regula fundo veterano, o montante dolar americano um bilhão ida, o governo e o seu ministério assunto combatente de libertação nacional, prevê o de sustento veterano, o de grau zero, o de setembro. Nuno loromessa que afirma, o razão é, mas o presidente da república, José Ram Sorta, o sub-tribunal recurso atual a fiscalização abstrata do fundo veterano, no ICUS-mai tribunal recurso declara inconstitucional. Governante Netanyahatutan, razão que o governo prevê fundo veterano nem, e o orçamento retificativo no orçamento de Israel Estado, ato facilita o veterano cria-lei, o grau zero, o setembro, também cria-lei, o salário mensal, a nessa-lei, o veterano, o grau oito, o baletem. letra 427 SMR, ocorso de estudo médimo, se tornou a gente com de 189.04.2003.2004.000.00 Eu não estou a gente com a gente. A gente tem que ir para a gente. A gente não está a gente. Eu não estou a gente. A gente não está a gente. A gente não está a gente considerando. Certo, que é o contrário de um município, se considera. Então, nós não conseguimos fazer o ensinamento, mas nós não somos como mecanismos, mas não conseguimos fazer o mecanismo. Antes de ser o governo fidelismo, no eleito Magalhães Setetem, o governo se serviço a muito com a Ordem Soberana Cotum a atuar o ajustamento do fundo veterano. O fundo veterano, que demonstrou-se um bilhão de idade, não prevê o orçamento ratificativo, e a promulgação dos ex-presidentes da República, Francisco Guterres Lolo, e a lorra sanura singhual do Flamengo Tindane, em um mandato remata. Agustin da Costa e Largo Gismão, Jemen.